Muros altos, cercas elétricas, câmeras, grades nas janelas, nas portas. É assim que os moradores aqui do Parque Primavera, em Aparecida de Goiânia, estão vivendo. Uma situação de medo e preocupação com a violência. Isso porque os bandidos estão praticando assaltos e entrando nas casas também para furtar. Em muitos casos, a violência chega ao ponto, como é o caso desse rapaz aqui, que estava chegando em casa quando foi abordado por três bandidos. Isso mesmo. Três armados de faca, vieram rápido. Eu estava chegando na feira, o pessoal chegou e não dá tempo de pensar muito não. A gente vê aqui, ele tem corte com vários pontos na boca, onde levou uma facada na boca, né? Isso mesmo. Acho que na verdade ele tentou acertar o pescoço, mas consegui dar uma esquivada e felizmente foi só a boca mesmo. Esse aqui também foi uma facada. Acredito que isso aqui foi o resvalo do... Ele deve ter acertado meio de raspão, então foi o que aconteceu aqui, mais ou menos. Você acredita que ele queria dar uma facada na sua barriga? Não, na verdade ele queria sim. Eu consegui desviar, na verdade. Eu estava sentado no banco do carro ainda. Você estava chegando da feira com seus objetos de venda de feira? Acredito que ele pensou que pudesse ter dinheiro fácil ali, né? Então ele já passou na rua, já viu. Estava sem movimentação nenhuma, escuro, não tinha iluminação na porta de casa, não passa uma viatura, muito raro. Quem mora aqui nessa região está convivendo aqui com o medo mesmo? Exatamente, está complicado. O parque Primavera então está muito perigoso? Muito perigoso. E não é só eu, tem a minha vizinha, o filho dela também sofreu com o menino dela chegando à tarde da noite também em casa. E parece que o bandido queria entrar, ele segurou o portão, o cara ainda bateu na cabeça dele. Essa região onde nós estamos aqui fica entre a Vila Alzira e também a Avenida São Paulo, que liga a Vila Brasília, BR 153. É uma região que os moradores acabaram se mobilizando depois que aconteceu um assassinato aqui. Inclusive, vocês montaram um grupo para se comunicar que foi uma forma de proteção. Sim, Olores. Em razão do assassinato do nosso vizinho Flávio, que foi vítima de dois assaltantes na casa dele, nós criamos um grupo de WhatsApp e para tentar avisar, olha, tem um carro suspeito na rua, tomem cuidado. Então aqui o medo está imperando. Em razão disso, nós estamos tentando nos ajudar. O Fábio, inclusive, estava mostrando para a gente, ele está levantando um muro ali, é isso? Exatamente. A insegurança é tanta que a gente, com medo, protege a família da gente, o muro está quase 3 metros de altura. E a polícia passa por aqui ou não? Não, na verdade, a polícia não passa muito raro aqui e a gente pede até mais isso, mais policiamento, mais viaturas nas ruas e também que haja abordagem de motociclistas e de pessoas até a pé mesmo. Porque a gente imagina que com essa abordagem a gente vai conseguir inibir, porque o bandido está andando aqui a esmo. Qualquer momento ele ataca. E tem muitas histórias de crimes aqui. Sim, tem assassinato, tem o Plínio, que foi essa semana passada esfaqueado, furtos, os vizinhos quase todos. Eu, graças a Deus, na minha casa não foi, mas quase todos os vizinhos tiveram suas casas furtadas, né? Então, as histórias aqui são inúmeras. E a situação chega ao ponto dos moradores transformarem as residências quase que em presídios. Aqui nessa casa, a Glaucia está aqui. Glaucia, você já foi furtada duas vezes, né? Duas vezes, isso. Duas vezes. O ano passado eu tive um prejuízo de 10 mil reais. Aí a gente resolveu aumentar, suspender o muro e colocar as grades. Mostra pra gente aqui. A Glaucia fez o seguinte, ela aumentou o muro, quase um metro, né, Glaucia? Isso. Aí você está com cerca elétrica, câmeras de segurança, alarmes. Tudo, alarme, grades nas portas, nas janelas. Ela reforçou a segurança aqui no portão, né? O André vai mostrar pra gente aqui. Olha aqui, ó, esses ganchos aqui. Ganchos pra prender, né, pra firmar o portão, porque eles entraram pelo portão e colocam cadeado pra inibir. Tem aqui o cadeado. Isso, pra dificultar. Ali na janela, você colocou também grade pra dificultar a entrada do bandido ali. Isso, grade pra dificultar. Mas mesmo assim, não sei como é que eles conseguem, não. Eu não tenho segurança na minha casa, na minha própria casa. Eu não tenho o direito de ir e vir. Agora, nessas duas vezes que eles entraram aqui, eles levaram o que aqui da sua casa? Ah, levou televisão, duas televisões, computador, máquina fotográfica, levou câmeras, levou celular, levou joias, levou óculos de marca, levou bastante coisa. Eu tive um prejuízo de 10 mil reais. Só que, apesar desse investimento que a Glaucia fez aqui, né, com todo esse aparato de segurança, vem o problema. Quando abre o portão que sai pra fora de casa, já... Eu sempre olho nas câmeras. Eu não saio sem abrir, sem olhar, pra ver se tem alguém na rua, pra ver se tem carro suspeito. Eu sempre tô olhando. Como vocês estão aqui perto da Avenida São Paulo, quer dizer, tem várias rotas de fuga para os bandidos que vêm pra cá. Tem, tem várias rotas, tem várias rotas. Eu não sei de onde que surge, eu não sei de onde que vem, por onde... Eu só sei que eles são muito rápidos. Não dá, não tem como prever o que vai acontecer. A gente fica com medo, né, eu tenho um filho pequeno. Eles entraram na sexta-feira, o pessoal entrou na casa de um policial. Até um policial que mora na região teve a casa da invadida. Arrombada, arrombada. A esposa dele saiu, ele passou, ele falou, vou dar uma passada. Como ele é policial, ele falou, vou dar uma passada na rua de casa. Na hora que ele passou, às oito horas da noite, o portão arrombado entrou pela porta da frente. Eles não estão, tem medo de mais nada, não. Então, quer dizer, agem durante o dia, durante a noite? De dia, de noite, não tem horário. A Valdete, que mora aqui no setor também, ela estava contando pra gente que foi o seu filho que foi abordado. Meu filho que foi abordado e não tinha nada pra dar. E eles queriam entrar, ele segurou o portão e eles bateu nele. E aqui, tanto faz durante o dia quanto à noite, os bandidos agem do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Durante o dia, durante a noite, a gente não pode sair sozinha. E a polícia não anda passando por aqui? Não anda. E tem muito mato, principalmente naquela região ali perto da São Paulo. Vindo da São Paulo pra cá, tem um mato, tá demais da conta. Uber também, quando a gente chama, se passar das dez horas, não tá vindo mais nessa. Até os motoristas de aplicativo estão evitando essa região? Até os aplicativos. Tem dia que se passar de meia-noite, às vezes, que eu tenho já um casal já adulto, que se eles saem, quando volta, às vezes tem que dormir na casa de amigos, porque não vem, não traz. Há 16 anos é que o senhor mora aqui no setor? Há 16 anos que eu moro aqui no setor. Quase todas as casas aqui foram assaltadas. A maioria das casas aqui foram assaltadas. E também, inclusive, com histórias de assassinatos. Assassinato. Nosso colega aqui foi assassinato também. Agora, vocês acabam ficando com medo até de sair na porta de casa, né? Com certeza. Sete horas da noite, ninguém quer sair, não. Se tiver que comprar alguma coisa, deixa pro outro dia. Os moradores presos e os bandidos em liberdade? De liberdade, exatamente. Agora, o problema seria o quê? A polícia que não tá passando, a proximidade aqui de uma avenida movimentada. O que que tá acontecendo aqui? Eu acho que é porque aqui é uma rua deserta, né? É uma rua que tem acesso pra BR, acesso pra Buriti. Então, essa é uma rua que tem acesso pra todos os lados. Então, eles preferem isso, né? Porque se acontecer alguma coisa, eles... Ou seja, é fácil do bandido fugir. Fugir, exatamente. Pois é, então, essa é a situação. A gente vê que tem várias empresas aqui na região. O movimento em algumas ruas, como essa aqui, ó. É muito pequeno. E isso facilita, né? Porque o bandido vem, entra na casa. Aqui nessa rua, várias casas já foram ou furtadas ou os bandidos entraram para praticar assaltos. Aí, com isso, quem mora aqui no bairro acaba virando prisioneiro dentro da própria casa. Ah, é verdade. A gente fica uma paranoia, né? Porque essa notícia de assalto direto, a gente ficou meio que oito sair. Mas o que falta aqui é a polícia mesmo. Passar uma polícia de vez em quando aqui vai dar assustado o pessoal, né? Porque os bandidos, eles estão agindo o quê? Mais em moto, em carro? Como é que eles estão agindo aqui? Mas aqui é carro, moto, pé. Até de bicicleta eu fiquei sabendo. E como a polícia não está passando por aqui, o que vocês fizeram foi um ajudar o outro a se proteger. Exatamente. A gente está tentando também, Luares, contratar um daqueles seguranças particulares que ficam rondando. De moto? De moto. Nós já estamos conversando para cotizar isso e tentar colocar um aqui para nos ajudar. Porque é uma forma de se proteger. Segurança pública não consegue atender a segurança que a gente precisa, né? Um país com tantos impostos e tributos, tem que pagar uma segurança particular porque a segurança pública não está funcionando aqui. Segurança particular, educação particular, saúde particular. Esse é o Brasil que a gente tem, né? Essa casa aqui, que tem muros altos, olha a altura do muro, tem concertinas, tem cercas elétricas, câmeras, todo esse aparato de segurança aqui. Nada disso foi capaz de impedir os bandidos que já entraram aqui duas vezes em oito meses. A Bruna, que mora aqui, Bruna, da primeira vez eles levaram o quê? Levaram a televisão, notebook e uma caixinha de som. Eles arrombaram o portão aqui? Foi o portãozinho, entraram pelo portão. E agora, na semana passada? Nós investimos, colocamos a concertina, trava no portãozinho e nem isso impediu. Aí dessa vez eles levaram uma TV e uma caixa de brinco. E eles arrombaram de novo aqui o portão? Mesmo com trava, eles arrombaram o portãozinho e entraram pelo portão. Na maioria dos casos aqui no bairro, eles arrombam aqui a fechadura do portão pequeno e entram. Isso. Aí a gente conversando na região com os vizinhos, todo mundo assim que nós conversamos foi vítima ou sabe de alguém que foi vítima também. Agora, uma situação que vem chamando a atenção é que desde que fizeram as avenidas ligando aqui essa região ao polo industrial aqui de Aparecida de Goiânia, aumentou não só os acidentes de trânsito por causa do aumento no fluxo de veículos, mas também a ação de criminosos, né? Isso. Tem em média uns 4 ou 5 anos que a gente mora aqui e nunca tinha acontecido. E agora de um ano para cá, já duas vezes nós fomos vítimas. E justamente a avenida tem o nome de Avenida da Paz, que liga aqui a região ao polo empresarial, que trouxe e foi problema para vocês. Sim, com essa ligação da Avenida da Paz com a Avenida São Paulo, né? Nosso quarteirão aqui, esse setor nosso, ficou no meio. Então, quando eles estão voltando para Aparecida, passam na Avenida de cima. Quando estão indo para o trabalho, passam na de baixo. Então, são duas avenidas movimentadas e vocês estão no meio aqui. Exatamente, exatamente. Essas avenidas aqui, elas atraíram muita gente ou passando de carro ou até praticando crimes também? Também, muita gente. Assim, o fluxo de veículo aumentou demais mesmo. Daí a necessidade de ter mais polícia presente aqui? Polícia e sinalização também na rua, né? Pois é, então é isso que os moradores aqui estão cobrando, né? Melhorias na sinalização, nas ruas que dão acesso aqui à região, ao polo empresarial de Aparecida e principalmente a presença da polícia para tentar inibir a ação dos bandidos que vêm agindo aqui nessa região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho